A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Goiás foi criada na atual legislatura. Coube a deputada Rosângela Rezende, a chefia do órgão, que visa promover políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres goianas. A Procuradoria é uma forma que ela sim vai ser acolhida, mas a gente não vai fazer o papel de uma delegacia da mulher. E através dessa Procuradoria, com duas secretarias especiais, compostas por uma secretaria especial e uma de assistente social, e as outras parcerias que a gente vai fazer com a iniciativa pública e privada, a gente vai garantir que essa mulher possa chegar num momento de proteção eficaz. Além de Rosângela, outras três deputadas tomaram posse nesta quinta-feira como procuradoras adjuntas. Vivian Naves, doutora Zeli e Bia de Lima. Mais um equipamento para integrar a rede de proteção de mulheres vítimas de violência e principalmente também as ações de conscientização preventivas para que esses casos de violência não ocorram. Nós já avançamos muito com os direitos da proteção das mulheres. Este mês que foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, nós fecharemos o mês com chave de ouro, com a Procuradoria da Mulher. Nós sabemos que na política ninguém doa espaço para ninguém, não tem lacuna na política. Nós precisamos ocupar, tomar de conta, como diz aqui em Goiás, e aqui as iniciativas que estamos tomando, seja nós da bancada feminina na Assembleia Legislativa, seja em todas as oportunidades de atuação, é de alavancar as mulheres a ocupar cada vez mais os seus espaços e a gente não tem limite. As quatro deputadas vão exercer mandatos de um ano na Procuradoria Especial da Mulher. Um detalhe chama a atenção. Elas são as únicas mulheres eleitas deputadas estaduais na última eleição. Já os homens ocupam 37 cadeiras na Lego, uma disparidade de gênero na política que também necessita ser corrigida. A primeira-dama de Goiânia, Thelma Cruz, assumiu a Secretaria de Assistência Social da Procuradoria da Mulher com a missão de acolher as mulheres vítimas de violência doméstica. Quando se fala de assistência social, é acolher, é atender, é ouvir, é abraçar. Agora, sair de meras palavras e para as ações, e com ações que venham trazer resultados. Então isso está realmente pulsando no meu coração, nas minhas veias, que é estar aqui para servir e trabalhar. Trabalhar como se fosse incansavelmente, eu costumo dizer. Já a doutora Cristina Lopes vai comandar a Secretaria de Projetos Especiais da nova Procuradoria. Estaremos aqui vigilantes com as políticas públicas que já são constituídas e promovendo e implantando novas políticas para garantir a segurança das meninas e mulheres do estado de Goiás.